Fala, meu clã, tudo bem com vocês? Eu sou Vitória Xavier e hoje a gente vai falar das cenas pós-crédito de Esquadrão Suicida 2. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, vem fazer parte do melhor clã da melhor família da cultura pop. Vem aqui, ó, arroba a Victoria Real pra gente poder ficar pertinho pra responder a DM de vocês, pra poder responder os comentários de vocês. Eu amo interagir com vocês, afinal isso aqui só existe porque eu tenho o melhor clã do mundo. E agora vamos para o que interessa, que são as cenas, lembrando que obviamente tem spoiler, tá? Porque a gente tem aí duas cenas pós-crédito. A primeira é uma brincadeirinha, que é logo no começo, e depois temos aí sim a cena pós-crédito mesmo, que é bem no pós-crédito, no final do final do final. Bom, direto ao ponto, a primeira cena a gente tem aquele personagem do Doninha, né? Que inclusive é interpretado pelo Sean Gunn, que é o irmão do James Gunn. Logo no começo do filme, quando as equipes são montadas pela personagem da Viola Davis, né? Que controla o esquadrão suicida e vai controlando as missões. Ele, assim que eles vão pular no mar pra começar a fazer acontecer, né? A missão. O Doninha cai na água e aí ele começa a se espernear e a galera fala Meu, alguém se preocupou em saber se ele sabe nadar? E obviamente fica todo mundo assim parado. A galera ali tocando a missão, a outra galera olhando, até que o sábio fala Meu, deixa eu tirar esse cara daqui, pega o Doninha, leva pra areia, né? Eles estão chegando numa ilha, né? Onde é a missão. Mas ele não resiste e teoricamente morre. No final, na primeira cena pós-crédito, tem o Doninha acordando, né? Meio depois de se afogar, tossindo água. E aí ele sai andando aí, sem rumo, sem direção, não sabemos para onde. Mas como eu disse, provavelmente é uma cena totalmente divertidinha. Até para dar aquela expectativa. Será que vai ter outro? Será que não vai ter? E temos mais uma cena, como eu falei para vocês, que é no pós-crédito, do pós-crédito, do pós-crédito e do pós-crédito. Brincadeiras à parte, eu achei que eu ia sair do pós-crédito e eu já ia estar em 2025, porque não acabava nunca mais os créditos. Mas temos, por quê? O que que rola? O que rola é que durante o momento épico, né? O filme, que a gente vai falar disso um pouco mais para frente, não vou dar mais detalhes da trama, só no próximo vídeo, onde eu vou colocar o meu top momentos ícones de Esquadrão 2. O que que rola? O que rola é que tem um momento entre Sanguinário e Pacificador, onde o Pacificador acaba tomando um tiro. E todo mundo fica meio assim, ok, o que faremos agora? Ele morreu, teoricamente o Pacificador é um antagonista. O que que vai acontecer, sendo que ele com certeza seria um dos pilares aí para outros desenvolvimentos do Esquadrão Suicida. E nessa cena pós-crédito, a gente vê que ele foi parar no hospital, né? A gente pensou inicialmente que ele tinha morrido, mas não. Ele está no hospital ali, respirando com a ajuda de aparelhos. E a galera do time da personagem da Viola Davis fica ali observando e falando, meu, o que vamos fazer, né? O que que tem pra fazer diante disso? Por quê? Porque, pra quem não sabe, a HBO Max vai lançar em janeiro de 2022 uma série do Pacificador. Então não tinha como ele morrer no filme, não tinha como ele sumir. Até porque o personagem do John Cena é um personagem que funciona muito bem. Ele e Idris Elba estão absurdamente bem no filme, né? Depois vou falar da Caça a Ratos, vou falar dos outros personagens... Do Tubarão Rei, de outros personagens. Mas eles estão muito bem no filme, principalmente no quesito química. Entre eles dois, a troca, o roteiro funciona muito bem entre eles dois. Porque, como eu falei, eles são os pilares do roteiro. Tirando, obviamente, a Arlequina, porque, mais uma vez, o filme é dela também, né? E que ela também funciona muitíssimo bem com Idris Elba. Idris Elba que foi, assim, um ponto de apoio maravilhoso pra todo o roteiro. Mas, continuando, né? A gente vê que ele sobreviveu. Agora vai dar o gancho pra série da HBO Max, né? Como eu falei pra vocês, que estreia em janeiro de 2022. E também pra um próximo filme. Por que que eu estou falando do próximo filme? Porque o final de Esquadrão 2 também dá uma deixa, daí um gancho pra uma continuação. Não necessariamente dessa história que a gente viu, mas já deixa um espaço pra que os personagens, principalmente Sanguinário e Arlequina, né? Provavelmente voltem aí. Mas, isso é um papo pra o próximo vídeo. Então, meu clã, já se inscreve, já fica comigo. Que no final desta semana aí, não sei quanto que você está vendo esse vídeo, mas daqui a alguns dias eu vou soltar o meu top momentos icônicos de Esquadrão 2. Amo vocês, beijo e fui. Amo vocês, beijo e fui.